Música Ao redor em ti Que é bom no fundo Que dominas o Que é bom no mar Quando suas ondas Se levantam Tu faz acalmar O tempo é o céu Tua terra O mundo E a sua Felicidade Nós Jesus Criaste Se tem morte A igreja Tão perante Tão a paz Oh Senhor Por tua presença Tão Os espaços Se firmarão Meu pequenos Meu pequeno braço Por tua Israel Meu pensamento Descansarão Descansarão Em teu altar Nenhuma Nenhuma tempestade Nenhuma tempestade Me apagará Deus Ele é o céu Tua terra O mundo 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 É o céu O céu O céu O céu Que é como o Senhor